E aí pessoal, chegou a hora de descobrir quando será lançada na plataforma a segunda temporada de Titãs. Mas antes, se você gosta da série, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever e ativar o sininho. A grande surpresa do começo deste ano foi o seriado Titãs, que veio como original da Netflix. A primeira temporada conquistou milhares de fãs que, ao terminarem de assistir todos os episódios, correram para as redes sociais procurando a continuação da série. Porém, a segunda temporada ainda não está disponível, mas a data de estreia está se aproximando. Nessa nova fase, os justiceiros Robin, Stellar, Mutano, Ravenna e a dupla Columba e Rapina enfrentarão novos obstáculos e vilões, além de lidarem com duas novas peças no tabuleiro. São eles, o Superboy e o Cachorro Cripto, que apareceram na cena pós-crédito da primeira temporada. A grande dúvida é como ele se juntará aos jovens Titãs, e o ponto principal é o aparecimento de Lex Luthor, que está ligado com tudo isso. A nova temporada será lançada primeiro no catálogo de origem, o da DC Universe, que é um streaming nos Estados Unidos e não tem data para chegar no Brasil. E apenas posteriormente, quando todos os episódios já terem ido ao ar, ela poderá ser vista na Netflix. Por isso, aguarde, pois a segunda temporada só chegará no próximo ano. É importante ressaltar que isso é uma previsão e a Netflix pode alterá-la. Agora é com você, se você está ansioso pela segunda temporada da série, e se você gosta de Titãs, compartilhe o vídeo com seus amigos, clique no gostei e se inscreva. Até a próxima, tchau!